Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje o tema em debate é o sistema de cotas raciais aqui no Brasil. Uma pergunta que acabou não sendo respondida no último bloco é, afinal de contas, desde que foi implantado aqui no Brasil, a partir de 2001, como o Denilson lembrou, o sistema de cotas raciais já produziu algum resultado, seja positivo ou negativo, enfim, já produziu algum resultado? Porque isso não vem sendo divulgado. É, produziu inúmeros resultados positivos. O primeiro foi vencer o preconceito que havia na própria classe acadêmica. Na UERJ, quando foi implantado o sistema logo em seu início, havia muita dúvida dos professores sobre exatamente alguns argumentos que foram colocados aqui. Ah, o paternalismo entrou, vai chegar lá, vai estar mais atrasado que os outros e ficou provado, tem uma pesquisa recente da UERJ, dizendo que 78% dos professores da academia concordam que esses alunos cotistas se desempenharam melhor ou no mínimo em patamar igual ao dos alunos que entraram pelas vias normais. O que é um ganho extraordinário porque passaram a ser defensores da política de cotas, quando não eram, pelo menos não nessa proporção. Um outro ganho foi que esses alunos formados, aí entra o outro problema que o Estatuto Racial pretende resolver. Eles passam a ter problemas de colocação no mercado, porque o emprego não tem mais a possibilidade de acesso, porque o racismo persiste na colocação de emprego. Então, não, só um minutinho. Essa é a verdade. Então, hoje existe. Então, mas isso corrobora o que a gente vinha falando. Quer dizer, o racismo impera na sociedade brasileira e a política de cotas, ela... Aliás, você perguntou no outro bloco, primeiro com relação aos resultados. Existem resultados, estão saindo negros formados, que estão indo muito para as comunidades fazer trabalho interno nas próprias comunidades. Isso não só negros, índios que retornam às suas aldeias para fazer trabalho com os seus iguais e para ali prepararem outros para isso, que é um processo similar ao processo americano. Aliás, falando em questão de cotas, inclusive tempo de duração, o Supremo Tribunal americano, se não me engano tem uns seis ou sete anos, começou a derrubar a política de cotas americana. Muita gente falou, ah, que fracasso da política. Muito ao contrário. Aqui no intervalo estava se comentando sobre um filme feito por negros, com diretor negro, com temática negra, e que foi feito a partir do quê? Da política de cotas americanas, que permitiu que surgissem diretores de teatro, diretores de cinema, atores negros, uma classe média americana, ídolos populares negros americanos, que aí, portanto, a política de cotas lá, de certa maneira, cumpriu o seu papel. Existe uma classe média americana que pode, ela própria, lutar pelo direito dos negros sem qualquer favorecimento. Então é possível vencer o favorecimento. Mas há países adotando cota e sem prazo para acabar, mas certamente com transitoriedade no momento em que seus objetivos forem atingidos. Vamos dar uns exemplos que eu lembre. O Canadá, com relação à minoria francesa no Quebec, se eu não me engano, a Índia tem política de cotas por causa dos Dalits, que a gente acompanhou nas novelas, os Intocadas, tão recentemente. A Bolívia começa a fazer política de cotas porque a maioria indígena era prejudicada ali. A África, aliás, com relação à África do Sul, eu vi uma entrevista do Danny Glover, aquele ator negro, uma vez, ele ia muito conversar com Mandela, e ele dizendo, quando veio ao Brasil, que ele foi informado de que o Brasil tinha, quando começou a política de cotas, menos professores universitários do que a África do Sul, professores universitários negros, do que a África do Sul no período do Apartheid. Você vê como é o nosso racismo. Não tinha violência do Apartheid, mas não tinha professor universitário negro. Então, há resultados, porque hoje nós já temos professores universitários negros, nós já temos gente formada. E com, daqui a 10, 15, 20 anos, com uma classe média negra formada, a gente, muito possivelmente, vai poder abrir mão das cotas, como os Estados Unidos acabaram fazendo. Mas será que essa questão do racismo, isso não vai, de certa forma, minar um pouco esse esforço que está sendo feito pelas cotas? Porque é o que você acabou de falar. Tudo bem, ele vai para a faculdade. Mas só que quando ele sair da faculdade para procurar o emprego, ele e talvez outros negros que não entraram pelo sistema de cotas raciais, porque não quiseram, enfim, para uma opção própria, ele vai chegar na frente lá do cara que estiver selecionando a vaga para a empresa e vai falar, lógico que isso não vai ser declarado porque a empresa não é boa. Mas o cara vai olhar para ele e vai falar, pô, esse aí conseguiu o diploma porque ele entrou lá pelo sistema de cotas. Ele tem menos capacidade do que o outro. Talvez isso acabe se tornando um novo preconceito. Mas olha só, um erro com relação às cotas é achar que o aluno vai para a faculdade e ele é favorecido durante o curso. Não é. O sistema de cotas é apenas uma porta de acesso. O curso lá ele é tão exigido quanto o aluno convencional. Então, o seu diploma, o seu diploma, ele passou por todas as provas. Se ele fizer um mestrado, um doutorado, como a Tânia tem mestrado, é intocável o diploma dele. O problema é que entre um doutor negro e um doutor branco, com igualdade de condições e currículos, o emprego vai para o branco. E aí é que entra a discussão do Estatuto da Igualdade Racial, como foi feito no resto do mundo. Conseguir cotas por um período transitório também para determinados empregos. O Brasil, se eu não me engano, é o maior país negro fora da África. Nós temos o maior número de negros fora da África, que se eu não me engano é a Nigéria, que é o maior país, a maior população negra do mundo. A Bahia é a maior população negra do Brasil. A Bahia tem, eu fui na Bahia tem uns 20 anos já, e o orgulho do baiano por sua negritude, que é reconhecido por todos nós, e a alegria do negro. Só que lá sabe o que eles têm desde as épocas de ACM, tão criticado por todos nós, até porque merece as críticas, mas ele teve um mérito. Ele criou política de cotas muito antes de qualquer um. Se for ver um programa de TV lá, vai ter dois modelos trabalhando que são brancos, tem que ter dois modelos negros. E isso ajudou o Bahia a se tornar um Estado forte do ponto de vista de autoestima, de empreendedorismo? Com certeza, sim. O que você acha, Tânia? Tânia, Nilson, olha só, talvez assim, eu seja muito egoísta, né, e estou aqui dizendo que eu sou contra as cotas, continuo contra as cotas, mas assim, você fala, um preto é preterido se estiver de antes competindo com o branco. Aí eu volto a falar da PUC, assim, eu tirei em primeiro lugar, e até hoje, eu tenho certeza absoluta, assim, eu acho que eu não merecia, eu competi com a Ana Luísa. Ana Luísa era uma pessoa de currículo muito menor do que eu, e eu fui na entrevista. A sua história é pessoal, Tânia. Não, então, mas não é uma história pessoal. A sua história é pessoal, não é padrão. Falou do Joaquim Barbosa, não é? Mas assim, ô, Denilson, eu não sou a exceção. É? Não, não sou a exceção. Como? Eu sou muita gente, agora eu nunca tenho dificultada. Você é exceção porque apenas 3% dos formandos universitários nesse Brasil é negro. Depois da política de cotas com relação ao resultado, a Universidade de Brasília, por exemplo, ela tinha 12% de formandos não-brancos na área de medicina, subiu para 30%. 30% dos formandos após as cotas passaram a ser não-brancos na área de medicina. Isso é resultado concreto. Agora, aqui no Brasil, quer dizer, o sistema é o do negro aparente, né? Como a gente vê nos Estados Unidos, você mesmo falou, o cara analisa a árvore genealógica do candidato para saber se ele tiver lá zero, pode ser até a mão de olhos azuis. É uma manta de sangue. Se tiver 0,1% no sangue, ele é considerado negro. O que é mais coerente. Enfim, como é que é esse critério? Não, não é coerente. Aí que está. Nos Estados Unidos, a questão racial é diferente do Brasil. Nos Estados Unidos não houve miscigenação. A que houve foi muito pequena. Tanto que é raro esse caso do branco que é considerado negro. Por isso é que essa questão aqui é tão polêmica. Exatamente. Ela não é uma questão polêmica, é clara. Aliás, os negros lá, inclusive, mesmo hoje não havendo mais o tipo de proibição absurda que havia até a década de 60, de lugares só para negros, ônibus, que eles tinham que sentar no fundo. Enfim, os próprios negros hoje, se você assistir hoje filmes americanos, você vê que tem filmes que você parece que só tem negros ali. Você vai em lugares só frequentados por negros, mas porque eles querem, né? Quer dizer, é uma coisa que eles fazem. Não, não, é porque os brancos, lá é tão excludente o sistema, que ou eles criavam como fizeram a partir dos anos 60, que foi a Black Explotation, que foram aqueles filmes de ação negros que viraram uma moda, que o Quentin Tarantino, que é um branco, virou um fã daquilo e hoje reproduz isso nos filmes que faz, como criaram todo um cinema negro a partir de Spike Lee, de vários outros diretores, agora não me recordo o nome, e que fizeram um cinema eminentemente negro. Foi necessário para competir com o Bruce Willis o Wesley Snipes, que é o grande ator de ação negro. O Brasil não tem isso. O Brasil nós temos os negros servindo cafezinho no cinema. Então, agora, nós podemos ter... Eu não consigo imaginar, por exemplo, um filme brasileiro onde mostra uma situação onde só tem só negro. Não, não, mas é impossível, até porque isso não existe, a não ser em quilombos. Nos quilombos residuais que ainda existem, isso é possível, mas não é nem necessário. E eu acho, eu estou com o Gilberto Freire e eu estou com o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Eu sou fã do processo de miscigenação brasileira. Agora, aquele embute, um preconceito velado exatamente por conta da miscigenação, do fato de o português ter chegado aqui e ter transado com as negras como achava que devia e queria e podia, e isso ter sido aceito porque aquele camarada, ele passava a ser o quê? O filho desse branco, o senhor de escravos. Ele passava a ser o filho, mas aquele filho rejeitado, aquele filho que não era registrado, que não tinha direito à herança, mas era bem tratado, ganhava um dinheirinho às vezes. Então, isso mascarou o preconceito que lá nos Estados Unidos o negro matava esse filho. Aqui não se matava, não botava para ser o empregado de fogo lá. O pataz. Eu acho que é aquela coisa, eu acho que ainda tem muito ainda que acontecer para, talvez, para convencer os que são contra de que é um sistema que merece ser e vice-versa. Ainda tem um tempo? O nosso tempo já estourou há muito tempo, mas vamos falar mais um pouquinho, que depois eu ainda quero falar uma coisa aqui para os nossos espectadores para iniciar. Você mesmo falou, quando o Rolf perguntou sobre os resultados, e realmente se divulga, aí o pessoal da UERJ fala isso, que os resultados são positivos, que os negros que entraram há anos atrás na universidade por conta das cotas estão se formando e até falam que o grau de evasão é bem menor entre os cotistas do que entre os não cotistas. Está ótimo. Agora, e os negros, uma das questões, para mim, os negros que entram nas cotas, e aquele cara que é ruim, que é ruim, ele entrou assim, ele entrou, não fica lá. Ele é reprovado. Pois é, mas será que não surge daqui a pouco uma cota assim, ah, olha, ele está sendo reprovado, ele tem que ter uma aprovação. Não tem a história da aprovação automática? Não tem a história da aprovação automática? Não, mas isso já acabou. Isso já acabou. E o Brasil não inventou cotas. As cotas já existem, tem que comprar há décadas. Olha, eu confesso para você, eu confesso para você, acho que, não sei se eu falei em outro bloco ou foi em off, eu sofro um acidente na estrada, eu vou para um hospital, chego lá, dou de cara com um descendente, um negão, que vai me operar e fico sabendo que ele entrou no hospital por conta de uma cota, porque é um período em que naquela cidade, naquele lugar, tem que se haver cota. Dos médicos contratados, dois têm que ser negros. E ele também foi por cota, ele também foi por cota, ele também foi por cota. Você sabe a insegurança? Não, não tem insegurança. Que dá? Não tem insegurança. Ele tem um diploma. As cotas, nós estamos falando de cotas, vejam bem, nas universidades públicas, que são as melhores universidades desse país. Sim. Se um cidadão desse chegou a adquirir um diploma na universidade pública, ele está bem formado. Eu sei, eu sei. Ele está bem preparado. Isso agora. O que eu estou dizendo assim, essa apologia às cotas. Não, não é apologia às cotas, não existe apologia às cotas. Gente, eu vou ter que interromper, porque o nosso tempo já estourou, só esse bloco a gente já estourou mais de quatro minutos, a gente tem um tempo limitado, infelizmente, mas a gente já sabe, a gente já sabe que, ó, em 2011, esse tema a gente vai ter que voltar até para a gente falar sobre outras nuances. Antes de encerrar, eu queria só mostrar aqui para os nossos telespectadores, livro aqui que o Denilson me presenteou, Alegria de Boa Lava, Artefatos de Ler, Denilson Cardoso Araújo. Mas, Alegria, não li ainda, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, se tiver toda a emergência, com certeza é um livro muito bom de se ler, porque é uma pessoa que a gente gosta muito de convidar e esse programa aqui a gente ficou esperando muito tempo para ter essas duas pessoas aqui. Não, mas peraí, vamos achar que a gente tem um abraço aqui. Você vai ser processado por racismo. Pois é. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tanto Denilson quanto a Tânia, agradecer também a doutora Inês por ter permitido que vocês viessem aqui ao meu programa, inclusive já quero deixar aqui no ar o convite para que a doutora Inês possa vir ao nosso programa, eu quero convidá-la, porque é uma pessoa a quem eu admiro muito, acho que todos os Terezopolitanos admiro muito o trabalho e quero agradecer demais vocês e peço uma coisa, quando vocês saírem daqui, por favor, não brinquem na saída aqui do estúdio. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Muito obrigado para vocês, um feliz 2011. Muito obrigado, meu amigo. Para todos nós. Espero que vocês tenham gostado, não sei qual é a posição de vocês depois desse debate tão acalorado, se vocês são contra ou a favor, eu continuo com a minha opinião e reservo a mim o direito de guardá-la só para mim, para não interferir aqui no próximo debate que a gente vai fazer. Obrigado pela sua audiência em 2010 e a gente espera que possa trazer muitos assuntos interessantes também em 2011. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.